Um minutinho com Deus. Ó Tu que ouves as orações, a Ti virá toda a carne, prevalecem as iniquidades contra mim, mas Tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem Tu escolhe, e fazes chegar a Ti para que habite em Teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da Tua casa e do Teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça, nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Amém. Senhor meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra hoje aqui no meu canal. Amém.